e começando mais uma atividade mais um vídeo no canal mais uma leitura de tarô para você tema de hoje mensagem que você precisa receber agora então vamos ver o que tá participando da sua vida o que vem pelos seus caminhos o que tem aí de energia para se manifestar para que você possa aproveitar oportunidades e prevene ciladas disso se trata a nossa leitura hoje eu sou Leandro seu tarólogo com muito prazer sempre por aqui te convido a se inscrever no canal ativar o sininho deixar o seu like e vamos que vamos junto nessa energia nessa emoção do tarô na mesa para você começando os trabalhos de hoje com a nossa vela trazendo força espiritual para a vida para mesa para os nossos caminhos então você já vai começar fazendo um pedido pede agora pede com fé e aí nos comentários você vai escrever assim seja assim está feito tá bom igual nós fizemos a semana passada então é a sua chance aqui de reforçar o seu pedido da semana passada no que foi o tarô da alma ou fazer um novo pedido é com você não precisa escrever o pedido nos comentários porque não é para mim que você tá pedindo você tá nesse momento se conectando a espiritualidade nos comentários você vai firmar escrevendo assim seja assim está feito tá eu vou acender a nossa vela então vai vai pensando vai pedindo quando você finalizar o seu pedido assim seja assim está feito e que esta vela acesa então no plano material possa se acender também no plano astral levando todas as nossas intenções a espiritualidade superior que nos guia nos abençoa nos protege e nos mostra os caminhos que as nossas intenções aqui depositadas encontrem força de realização que assim seja assim está feito e agora a gente dá o ponto de partida então é o tarô de marcelia que tá na mesa é tarô do clássico tradicional para nos mostrar a mensagem que você precisa receber que vai te trazer revelações para sua vida agora três pedrinhas tá lápis lazuli um quarto branco leitoso ou ametista então veja das três aqui qual é a que tá te convidando mais se é que tem alguma tá pode escolher mais de uma pode ficar lá nas três se você considerar melhor porque quanto mais você participar dessa leitura serão mais informações para você tá então lápis lazuli quartzo branco leitoso ou ametista a gente vai deixar na mesa primeiro lápis lazuli aqui pertinho da vela onde nós fortalecemos o pedido as outras duas pedrinhas já já tá então você já participou no seu pedido eu tenho um mantra aqui também para você tá nosso baralho que tá aqui pertinho também da selenita nos trazendo energia de limpeza para os caminhos ó aqui eu selecionei espíritos espíritos dos animais para gente espírito do falcão é o que vai na verdade é te convidar colocar uma frase de afirmação aí deixe o espírito ser seu guia então você vai escrever eu permito que a espiritualidade me guie é você fortalecer a sua fé é você deixar que a espiritualidade te mostre os caminhos te envia os sinais e você possa receber então eu permito que a espiritualidade me guie é o seu mantra e agora sim vamos e efetivamente para o tarot trazer a sua mensagem já começamos na interatividade por aqui hoje em você já fez pedido já entregou a sua intenção já teve uma afirmação aqui para o seu caminho já virou carta na mão também ó falando em espiritualidade já deu para anotar aqui tem força presente na mesa que a gente tá aqui sendo acompanhado nesse processo de leitura do tarot também é a carta do mundo que vem como aquela que abre no centro da sua mesa já mostrando a energia que te acompanha neste momento que é uma energia de realização é de você alcançar a plenitude de você ver as experiências que começam que começam a se encaixar na sua vida e a fazer mais sentido tá qual é a dica do arcano do mundo que te traz então essa força de realização de plenitude é um arcano de posicionamento é muito importante você compreender que você está agora onde você está porque você precisa estar nessa hora neste lugar né vivendo esta experiência porque isso é compatível com você e a partir da sua realidade do que tá à sua volta que você vai a partir da aceitação dessas circunstâncias começar a ter as suas realizações é essa energia que tá vindo se manifestar no seu caminho o arcano do mundo fala que muita coisa pode dar certo para você agora e que basta você acreditar e ao mesmo tempo é hora de você ter cuidado com as suas palavras também porque o arcano do mundo te dá uma capacidade de manifestação tá então sabe aquela coisa de cuidado com o que você quer porque você pode conseguir se enquadra na vibração desse arcano para você então é hora de você ter um direcionamento mental saber procurar saber exatamente para onde você quer ir porque você vai conseguir porque vai dar certo porque já deu certo para você essa energia tá na mesa mostrando você no presente o que tá vibrando tudo para você nos caminhos agora então pensa aí a primeira coisa que vem no seu pensamento a primeira vontade a primeira intuição o que você mais quer manifestar nos seus caminhos agora é disso que a gente tá falando é isso que eu tô pedindo para você fortalecer agora na sua mente porque vai dar certo para você já deu certo para você é o mundo tá é concretização que tá aqui e o que que tá cruzando os seus caminhos nessa energia energia é o cinco de espadas mostrando que nada virá sem suor tá o cinco é um número desafiador na energia dos arcanos menores do tarô e aqui a gente tá com um tarô completo tá arcanos maiores e menores então vai vir maior vai vir menor vai vir o que tiver que vir para você então você tá nessa vibe do arcano do mundo é força de realização que tá agora te acompanhando como manifestação para você poder poder concretizar as coisas que você deseja e os cinco de espadas cruzando o seu caminho mostra que as coisas não serão fáceis e você vai ter que lutar sim é hora então de você não arregar para a vida não tá cuidado com desanimar com baixar a cabeça com desistir das coisas você que de repente tá muito perto aí poder de desistir daquilo que é um sonho para você do que é uma grande vontade sul tarô tá nesse momento te convidando a não desistir do que você sonha porque tem força de concretização aí mas o tarô tá deixando claro para você que as coisas não serão fáceis mesmo você tá sendo convidada convidado a lutar pelo que você quer e não baixar a cabeça para os outros não tá fortalecer a sua energia guerreira né e aí isso é o termômetro de quanto você quer aquilo que você quer o tarô tá te convidando a luta nesse momento na energia dos cinco de espadas que traz o rigor para a vida ou seja a gente tem que encarar erguer a espada e lutar pelo que a gente quer isso é força de conquista se a gente sabe trabalhar a energia desses cinco tá que que tá de repente mais fácil para você perceber agora que vem no seu consciente aqui é o arcano da temperança então é você querendo paz é você querendo tranquilidade né é você querendo buscar sua harmonia é você podendo ficar numa boa com quem você gosta de repente buscando reconciliação amorosa aqui representa muito a sua busca o que vem no consciente aquilo que você tem agora na sua mente para onde você tá direcionando os seus sentimentos os seus pensamentos é a temperança é o que você quer então você pode conseguir isso sim mas a gente percebe que alguns enfrentamentos aqui são importantes para você nesse momento também tá então não é hora de fugir de assunto que tem que ser resolvido muito cuidado com procrastinar as coisas né deixar para depois saber que tem uma coisa para resolver mas aí você fica ali ah não sei se eu se eu tenho força para encarar a tal situação não sei se eu tô na disposição de entrar nesse assunto com aquela tal pessoa é hora é hora tá o cinco de de espadas te pede a energia guerreira o mundo mostra que as coisas estão aí no caminho para dar certo para você mas é o momento da luta o que isso pode gerar como resultado harmonia que você busca a paz de espírito que você tá buscando né é reconciliação amorosa por exemplo pode depender de você sim tem que ter que fazer um movimento aí não ficar só esperando fulana ou fulano fazer um movimento tá então se é você quem tá querendo vamos lá vamos tentar fazer alguma coisa a respeito não vamos ficar esperando o outro né e fazendo simpatia para ver se a pessoa vem sabe essa coisa então assim o que cabe a você trabalhar sua força pessoal tá eu dei só um exemplo de reconciliação amorosa mas isso se aplica a qualquer situação que você esteja vibrando no seu caminho agora então aqui tá a sua busca seu consciente e no inconsciente de repente também situações que permeiam os seus caminhos agora que você não tá conseguindo observar veio aqui a justiça olha então a justiça te pede para ser uma pessoa mais observadora e ter cuidado com com entrega emocional com ir de cabeça nas coisas muito importante para você colocar razão um pouco à frente da emoção né para que você consiga organizar agora onde você vai direcionar essa energia guerreira dos cinco de espadas para você lutar e para você ter bons resultados né senão eu dei o exemplo da reconciliação amorosa você tá querendo você gosta ainda você sente saudade mas a pessoa não dá sinal nenhum você vai lá então assim de repente você fala Leandro não sei não me encorajo para fazer esse movimento que o tarô me pediu aqui porque a pessoa não me sinaliza nada eu acho que eu só vou tomar um toco e eu vou ficar mais para baixo do que eu já tô a dica a justiça no seu inconsciente que te pede para ser uma pessoa mais observadora mais racional é a percepção para você assim olha vale a pena realmente isso daí né ainda tem uma situação aí que vale a pena na qual vale a pena você investir ou será que não tá sendo importante redirecionar essa sua energia guerreira para você realmente buscar realizações né então a gente tem que também ter esse entendimento se às vezes não estamos mirando no vazio e perdendo energia com as outras coisas tá a justiça aqui nessa posição debaixo da leitura mostrando o inconsciente aquilo que talvez você não esteja percebendo tá trazendo essa mensagem colocar a razão à frente da emoção nem tudo é sentimento tá aí você consegue analisar melhor as coisas e colocar na balança poxa pera aí realmente é era tudo isso ou fui eu que desenhei a situação desse jeito e fulano não me dá valor nenhum e por que que eu tô sofrendo por fulano sabe pode ser esse momento para você também né aí é que você desperta sua energia guerreira para ter realizações no caminho de as coisas funcionam e não ficar tomando toco de quem não te merece também a gente leva isso em conta aqui tá energia de passado que vibra no seu primeiro presente agora é o sete de espadas que te convida realmente a movimentar energia a ser uma pessoa dinâmica a não ficar aí cruzando os braços e esperando as coisas se manifestarem tá essa energia te lembra de momentos do seu passado onde você foi atrás das coisas se você parar um pouquinho para pensar agora de repente você vai perceber que já foi diferente na sua vida que você já foi mais atrás que você já foi mais a luta que você já acreditou mais e foi para fazer acontecer só que aí as experiências às vezes vão minando as nossas forças né porque a gente tem uma decepção daqui uma frustração dali aí aí chega uma hora que você começa meio que deixar quieto né e o passar dos anos vai fazendo isso com a gente a gente vai estabilizando e a gente vai diminuindo a vontade de ir atrás das coisas tá ocorre que para você agora diante da força de realização do mundo que você tem é muito importante sim você ir buscar suas relações as suas realizações tá e o sete de espadas como a energia de passado é a energia que tá vindo te visitar no presente te lembrando daquelas ocasiões onde você chamou aquela vibração e eu quero e eu vou atrás e é aquela disposição realmente de conquistar de fazer acontecer então é um momento muito importante para você nesse sentido tá e você teve aqui na frase de afirmação no espírito do falcão né a questão da espiritualidade te guiar você até participou comigo se você realmente participou conforme eu te sugeri né eu permito que a espiritualidade me guie e quando você firmou essas palavras aí comigo nos comentários você tá se abrindo a essa experiência do tarô você viu que até abriu carta aqui na minha mão sem eu virar quando eu tava embaralhando e foi o mundo mostrando que essa energia de de realização te acompanha agora mas a gente tá percebendo que isso envolve luta envolve ir atrás envolve colocar na balança para você ter estratégia onde você vai direcionar sua energia o seu poder para você não ficar mirando no vazio e se desgastar de bobeira também tá então dica muito importante para você dentro da mensagem que você precisa receber agora saiba perceber reciprocidade as coisas são recíprocas para você é sinal de que vale a pena e vale o seu esforço não é recíproco então não se demore o que vai ter onde faltar o amor para você tá é dica gente só dica isso é posicionamento de vida para nós e a força do passado que te visita no presente é realmente esse resgate da sua motivação de ir atrás das coisas que podem te trazer conquistas e te fazer bem sabe então chuta um pouquinho aí o desânimo de lado e vamos para cima na vida porque é hora de conquista para você futuro tá vindo com valete de espadas o valete é um anunciador do tarô ele tá anunciando possibilidades anunciando caminhos mostrando que você tá muito perto de uma descoberta na vida que pode ser conhecer gente nova que pode ser se deparar com uma nova situação que muda totalmente o panorama das coisas para você tá então às vezes é muito nocivo quando a gente trava a nossa mira numa coisa só e a gente quer porque quer aquela situação a gente quer porque quer aquela pessoa aí você fica assim né sabe o cavalo que só vai para frente porque ele tá com a viseira aqui ele não sabe o que tem para cá não sabe o que tem para lá e se de repente você faz assim você vê uma coisa que fala nossa como que eu não vi isso antes nossa como que eu não vi isso antes é bem melhor nossa quanto tempo eu perdi ó vou dizer você tá assim na iminência desse tipo de sensação para a vida tá de descobrir alguma coisa nova e aí passar a experimentar a sensação de que andou perdendo tempo demais numa coisa aí que aí você vai entender porque o porquê das coisas né a gente fica às vezes assim a dá errado para mim não dá certo não sei o quê porque a minha vida é isso e tal a gente tá se demorando aqui daqui a pouco se você se permite você descobre o que era melhor do que isso e aí você entende poxa não deu certo ali porque isso era meu realmente aqui é o meu caminho agora fez sentido aquele revés do passado sabe então é diante disso que você está mas você vai precisar ter essa percepção né o tarot tá te convidando a perceber se você não expandir né veja que é simplesmente uma decisão sua de permanecer assim ou de fazer assim tá e ao fazer assim você encontra a vibração do mundo que te acompanha agora que é a energia de realização e de plenitude tá então olha só hein seguindo no seu tarot opa viraram duas cartas então já vai ter que ser uma na sequência da outra as de ouros e é o momento no qual você está acompanhado da postura que você precisa ter diante da vida com tudo isso daqui o as de ouros traz abertura para os seus caminhos é a vida abrindo os seus caminhos e te mostrando possibilidades então a vida muitas vezes é feita de marés ela traz para gente possibilidades e a gente tem que saber aproveitar essas marés porque aí se você ignora tudo isso que a vida vem te trazer agora não porque eu tenho que ficar ali naquela situação insistindo naquilo ali e voltar no passado e aquela pessoa e tal ó a vida tá te mostrando opções você nesse momento é uma pessoa que tá se deparando com opções de vida de caminhos de diferentes formas de se realizar entrão entrão ó então não trava a sua mira numa coisa só tá permita-se são muitos sinais que você tá recebendo agora aqui tá e aí gente o as de ouros é assim ao mesmo tempo que são os caminhos que se abrem para você o as é a abertura são novas possibilidades é chance de recomeçar diante da qual você está e ele te indica nessa posição do jogo também a sua postura qual deve ser a de uma abertura com que a vida te proporciona porque se você fecha como eu falei não adianta aí você tá aqui e pode passar oportunidades desse lado pode passar desse lado que você não vai estar aberta a isso não adianta né então permita-se depois na sua sequência nós temos um set de ouros que é assim uma previsão então para onde você vai a partir dessa postura sugerida pelo tarot se você realmente entrar na dança dos arcanos aqui e seguir essa proposta da mensagem que o tarot tá te trazendo aqui para esse momento de vida e olha que você tá com alguns insights aqui já em até esse momento da leitura o um dos arcanos é a movimentação da sua vida afetiva a Leandro para mim não tá rolando nada porque eu encalhei porque não dá certo porque tal pessoa aí é que tá será que é essa tal pessoa mesmo para você né ou será que as coisas travaram aí porque tá faltando você se permitir a experimentar o que a vida te te mostra realmente como caminho de realização para você às vezes o nosso erro é forçar demais numa coisa que não é para a gente né e quando a gente se liga nessa aí você tem muito mais chance de ser feliz porque você começa a fluir com a energia que a vida te traz ao invés de brigar com essa energia né às vezes até intuitivamente coisas que você quer na sua intuição a sua voz interior fica ali olha abre mão né tem se tem aquela pessoa que te admira tem outro que te admira a gente melhor para você você tá forçando numa coisa que não é muito legal perceba só que a gente pelo ego aí a gente né volta-se só para o ego e a gente quer porque quer porque muitas vezes é não querer perder uma luta né ah não como assim a pessoa me rejeitou quem pensa que é para me rejeitar vai gostar de mim sim ainda vai comer nas minhas mãos não aceito que diga não para mim é ego gente isso é ego e ego não traz felicidade não tá ego faz você perder tempo então se você você entra na como eu falei na dança dos arcanos flui na proposta aqui movimentação da sua vida amorosa a partir de abertura de possibilidades ou seja tem uma mudança de vida importante para você aqui principalmente considerando termos afetivos o as de ouros também abre caminhos aqui para energia profissional e financeira para realizações de vida como um todo e realização é realmente o que te acompanha na carta do mundo é hora de você lutar de ir atrás de fazer acontecer tá de perceber os caminhos que a vida tá sinalizando o que pode ser medo ou anseio para você na lata né a gente tá vendo tarô levantar muito da energia afetiva para o seu momento tá de repente ó te fazendo virar chavinha quanto tempo você tá perdendo com gente que te desvaloriza de repente né e você sofrendo de graça porque você tá escolhendo isso Ah Leandro que você tá louco eu escolhi sofrer Pois é admite para você ver como é que a coisa pode mudar para o seu lado né se você sai do ego sai da sensação de tentar reverter uma negativa e simplesmente entende beleza não era para mim aqui mas não tem um caminho só para viver não aí a magia acontece tá olha o seu medo de repente qual é Eremita é o medo de solidão né é o medo de ficar para a tia é o medo de não ter alguém então você não larga de jeito nenhum o osso porque aqui é o que eu tenho como o que eu entendo que é mais conhecido que tem uma chance melhorzinha de dar certo então eu não vou largar esse osso porque o meu medo de ficar sozinha me domina então eu não posso largar isso eu vou apelar se eu precisar acontece que esse medo trava você aqui ó exatamente como eu falei agora o que que o medo faz com a gente trava a gente não se permite a dar passos além a experimentar coisas novas né a gente quer se garantir o medo fica levando a gente a fazer isso a se garantir nas coisas e aí a gente não desenvolve a vida tá então assim vencer os seus medos de solidão firmar sua energia você ser a sua própria luz tá se fortalecer internamente até porque é dessa forma que você vai ter relacionamento se você primeiro estiver no seu eixo e tendo o que oferecer com quem se aproximar de você né se você for a pessoa que se vê na lama na escassez eu tô por baixo tô sofrendo eu tô carente essa energia que você vai levar para alguém no relacionamento e quem quer é essa energia você gostaria você gostaria você fica naquela não vou ser feliz quando a pessoa vier porque aí é a pessoa que vai me trazer a felicidade não a gente tem que trabalhar energia de felicidade no nosso caminho partindo de nós mesmos para a gente também ter o que oferecer se coloca no lugar de quem fosse se aproximar de você agora o que essa pessoa iria encontrar com quem com que iria se deparar se fosse você firme bem na vida na sua autoestima você iria querer alguém na sua cola que vem na carência na escassez na lamúria no sofrimento e te responsabilizando por levar felicidade para a vida do outro você você iria falar que sai fora isso aí é bomba para mim isso aí é peso que eu vou carregar eu quero quem me acrescente você entendeu então assim o Eremita ele te pede esse olhar interno fortalecer a energia interior trabalhar o seu brilho interno para você ter manifestações e cuidado com o medo de solidão porque ele é que te trava os movimentos na vida tá depois a gente vai ter ali no alto um resultado que você você pode alcançar seguindo toda essa mensagem que você tinha para receber hoje rainha de ouros energia de conquista de você poder se firmar na vida de você poder e além mas vem sendo seus próprios medos né percebendo que é recíproque o que não é para você certo se permitindo a coisas novas resgatando essa energia guerreira de você ir atrás lutar pelo que você acredita né não desistir dos seus sonhos sonhos a questão é quem topa os seus sonhos com você tá o seu sonho não pode ser uma pessoa o seu sonho deve ser uma condição de vida na qual quem vai te acompanhar soma com você mas tudo é sobre você mesmo em primeiro lugar o seu amor próprio a sua autoestima então esse tarô essa leitura para você eu acho que você teve uma oportunidade muito grande de se fortalecer aqui né se você aquela pessoa que às vezes vem sofrida para a leitura do tarô tá sofrendo por amor e tá esperando que o outro vai voltar e etc de repente você teve aqui uma mudança de chave né se você se abriu essa experiência eu sei que não é todo mundo que se abre mas se você tá no grupo de pessoas com essa maturidade emocional agora então acredito que você se empoderou aqui foi um propósito nem foi o que eu imaginei acontecer simplesmente tô abrindo tarô nosso tema é a mensagem que você precisa receber agora no seu caso então foi essa ok você com a lápis lazuli vamos fechar com três cartas de apoio aqui oito de copas dez de ou de roda da fortuna eu tô lendo o arcano menor aparece um maior eu vou na onda o arcano dez a roda da fortuna e o mago gente incrível as suas cartas de apoio aqui oito de copas roda da fortuna e mago por que que isso é incrível porque oito de copas traz mudança nos seus caminhos amorosos uma grande virada da energia e abertura de caminhos o mago gerando todas as possibilidades para você a partir de mudanças de transformações tá ou seja gente perceba é o que eu falei tenha como termômetro o que tá sendo recíproco e o que não tá isso vai te ajudar a perceber se você tá perdendo tempo ou não tá investindo numa pessoa numa situação é hora de fazer assim tá aí a você tá vendo muito movimento essa leitura foi muito na vibração do afetivo para você e o afetivo vai puxar a fila para te trazer prosperidade no geral também porque de resultado você tem a rainha de ouros que a conquista em todos os níveis porque o ouros é a energia de realização do que diz respeito as nossas possibilidades terrenas então é mais amor é mais dinheiro é fluir bem profissionalmente é tudo quando a gente se trabalha primeiro internamente quando a gente não fica à mercê dos outros né refém das circunstâncias sabe então faça valer o arcano do mundo agora e a gente pode fechar com um mantra para você teve uma afirmação teve seu pedido vamos fechar no mantra que me ocorreu para te colocar aqui na energia do mundo eu posso eu consigo eu realizo então é para você não duvidar tá eu posso eu consigo eu realizo assim você resgata realmente a sua energia guerreira de atrás de virar páginas né como teve cartas de espadas aqui também você ter a coragem de cortar o que você deve cortar da sua vida não ficar segurando pesos desnecessários tá pesos emocionais tá se desprender desprendimento é isso gente olha foi forte aqui o negócio hein na lápis lazuli então curtiu deixa o seu like se inscreve ativa o sininho vamos que vamos agora eu vou trocar a pedrinha aqui sai o mantra do espírito do falcão sai a lápis lazuli vem agora o quartzo branco leitoso aqui para você voltando as cartas para o monte dando as mesmas oportunidades né para todo mundo você já fez o seu pedido né lá no começo como todo mundo quando acendemos a vela acho que você já escreveu assim seja assim está feito e a gente tem um mantra para você agora também antes de entrarmos no taru o seu mantra vem aliás a sua afirmação é com o espírito do beija-flor que tá separado aqui ele pede para você assim esteja aqui agora ou seja é um mantra que te fortalece no presente eliminando excessos de passado e excessos de futuro nostalgia e ansiedade esteja aqui agora presente então qual a afirmação que você pode colocar comigo o presente tem esse nome não por acaso porque o nosso presente de viver é o presente da vida então escreve assim comigo eu aceito o que a vida me presenteia é a sua afirmação você tá se abrindo a experiência do agora você tá se fortalecendo aqui e agora como o espírito do beija-flor te pede tá assim você tem mais capacidade para tudo na vida né então vamos para o seu tarô e vamos ver o que que rola para você a mensagem que você precisa receber agora qual o seu momento que você tá vibrando agora é o carro gente energia vitoriosa conquista é a vida caminhando para frente para onde se deve caminhar o carro energia de movimento para você agora as coisas fluindo tá então assim possibilidades no ar você que anda meio nas águas paradas na estagnação não tem nada acontecendo o carro tá se apresentando como energia para você isso vai te trazer vitória superação de dilemas muito importante para você trabalhar para você se conectar com essa vibração do carro você ter direcionamento é hora de você saber para onde você quer ir para você aproveitar esse movimento desenvolvimento de vida que tá sendo gerado para você tá para que a sua vida não vá para qualquer lugar quais são os pecados que a gente comete na energia do carro ou a gente fazer movimentos desordenados é a vida se movimentando mas a gente sem saber para onde então fica complicado né ou a gente ter um carro e não não saber que ele serve para andar aí a gente tá desperdiçando energia que a vida nos traz como presente olha só lá no espírito do beija-flor você acabou de dizer aqui comigo né escrever aqui comigo eu aceito que a vida me presenteia e o que que a vida tá dando de presente movimento direcionamento é hora de a sua vida encontrar um outro rumo tá então é muito legal para você tomar as rédeas agora deixa eu determinar aqui pera aí deixa eu pensar direitinho para onde eu vou o que que eu quero e aí vai rolar e aí vai rolar certo cruzando o seu caminho nessa energia do carro nós temos nós temos o nove de copas que é o aperfeiçoamento da energia afetiva tá então nós vemos aqui cruzando o seu caminho que tipo de vibração melhoria de relacionamento você conseguindo experimentar mais da energia do amor que movimento esse carro tá trazendo para a vida é o movimento do amor então é a sua vibração afetiva aqui sendo potencializada mais para acontecer então muito cuidado com se boicotar beleza nessa hora ah não não quero saber de relacionamento porque é bucha porque é B.O. porque fulano me fez sofrer porque eu quebrei a cara beleza quem nunca a questão é se você fechar casinha para o amor agora depois você vai querer pode ser que aí você não aí você se demora muito para encontrar alguém as coisas estão no ar agora para você tá então pessoas solteiras ó não vai nessa não de não querer saber de amor de cuidar da própria vida é justo para você é mas o amor importa também e a vida é para ser compartilhada é hora de você estar com alguém para quem tá nos problemas aí de relacionamento aqui ó aqui a gente tem a energia de vencer os dilemas com o carro trazendo a melhoria do que pode ser a energia do casal tá então a gente vê pessoas que brigaram que se distanciaram podendo se entender tem resgate emocional para você aqui na mesa hum olha aí a mensagem então sabe aquela pergunta que às vezes você vai para uma leitura de tarô procurando insisto ou desisto da pessoa ainda aposto no que é um amor ou tento uma coisa nova aqui tá totalmente aberto e depende muito do seu caso tá essas cartas trazem tanto que pode ser uma nova abertura emocional quanto que pode ser um resgate sentimental também depende do que você quer e essa é a questão do carro é você se direcionar se você divide a energia fica difícil se acontecer daqui ou dali porque você não pode estar em dois lugares né então assim sabendo que você quer você tem uma chance muito grande de fazer a coisa rolar coisa melhorar coisa acontecer aqui no amor é o que tá vindo em primeiro plano na sua leitura no seu consciente de repente o que tá mais fácil de você perceber ou que representa a sua busca nós temos os seis de espadas que representa uma energia harmoniosa no que diz respeito a conflitos superar conflitos suavizar né nas relações baixar as armas então vamos ficar de boa fazer as pazes desenvolver uma consciência diferente para viver perceber por diferentes ângulos o que aconteceu e aprender a relevar é a sua busca provavelmente você anda querendo se harmonizar com alguém se reconciliar com alguém tem uma coisa aí de estar ressentido né que são foram palavras mal colocadas atitudes impensadas e você tá desejando poder ficar bem porque isso anda te incomodando né então esse seis de espadas representa essa sua busca e o sete aliás o carro é que eu falei agora pouco eu tô lendo arcanos menores tem o maior no meio que eu falei ao invés de falar o nome do arcano eu vou no número dele o carro com o nove de copas mostra você conseguindo esse esse intuito de se harmonizar de ficar bem com alguém tá então nós temos uma força importante do que pode ser reconciliação amorosa na mesa para você como mensagem que você precisa receber ou seja tá na hora de desistir de tal pessoa não e aí veja que a sua mensagem aqui ela tá indo você na no quartzo branco se você estava agora pouco na lápis lazuli é tá diferente essa energia hein tá diferente essa energia tá porque lá nós tivemos muito mais uma ideia de olha vamos tentar perceber se é recíproco ou se já não foi mesmo olha o que a vida tá te apresentando de novidades né então de repente está desperdiçando uma grande chance de ser feliz aqui a gente tem muito de resgate emocional tá se você em teu em tiver o entendimento de que vale a pena também se não é o carro que pede para olhar para frente a não né então de repente é assim tem pessoas que passam peso pelas leituras também que eu sei que aquela pessoa que ela já sabe que já deu e às vezes ela quer uma palavra do tarô para afirmar essa energia realmente virar uma página então aqui aqui também tem essa vibração para você viu porque o carro pede um olhar para frente e não para trás então se você tá buscando só uma só uma energia mais aí para se firmar num caminho novo que você já entendeu que é melhor para você bora vamos para cima do que a vida tem para mostrar porque você encontra nesse movimento do carro também energia de amor pelo seu caminho e aquilo que vem te gerar mais possibilidade de ter de ser paz e esse ingrediente fundamental para se estar com alguém né se faltar paz falta o resto então já era tem que ser o termômetro da coisa ali isso me deixa em paz que eu tô vivendo com alguém me deixa em paz o que eu sinto me traz paz ou me traz perturbação esse deve ser o seu termômetro tá para te ajudar a se direcionar na energia do carro a próxima carta mostra de repente o que você não tá percebendo que tá mais no seu o seu inconsciente e aqui nós temos um valete de paus o valete são possibilidades são caminhos são alternativas tá então assim é considera insights sinais da vida fazer diferente trilhar um caminho diferente usar outras palavras mudar de atitude né tentar uma coisa nova porque pode ter caminho de soluções aí para para você e para que a vida possa fluir na energia do carro buscar fazer diferente aceitar também novidades tá o valete de paus e o valete de paus tem muito de força espiritual também que de repente são sinais que estão se apresentando a você e você anda lutando contra porque às vezes não representa exatamente o que você quer mas é a vida sinalizando procura perceber se isso não andou acontecendo tá força de passado que se apresenta a rainha de espadas então é uma energia do passado de seriedade de centramento tá de você ter foco no que que você quer e isso é muito importante agora para que você possa se direcionar no carro e viver melhor principalmente as suas possibilidades afetivas tá então vem uma energia de seriedade combinando com algumas possibilidades que estão aqui onde eu já falei que essas cartas aqui trazem caminho sim para o que seja voltar com alguém né resgate emocional reconciliação com a rainha de espadas que tá lá atrás então pode ser você aquele compromisso que você já teve com alguém podendo ser resgatado sim tá mas a gente tem aqui uma ideia que é muito importante que é de perceber que as coisas serão pouco diferentes agora então é o que eu falo algumas vezes quando a gente pretende estar novamente com quem já estivermos cuidado com comparações porque não é não se trata exatamente de reviver o passado é ter aquela companhia para viver novas possibilidades ao lado da mesma pessoa que também tá um pouquinho reciclada para viver assim como você também está nós não somos exatamente quem nós éramos a um ano atrás por exemplo se você pensar um pouquinho aí dificilmente você vai concluir que você exatamente a mesma pessoa fazendo tudo igual pensando tudo igual um ano atrás não é tanto tempo então boa parte de quem você era você continua sendo mas certas coisas mudaram alguma coisinha da sua rotina deve estar diferente alguma vontade sua deve ser diferente ou a intensidade do que você quer alguma coisa mudou aí não é possível não me vem com essa de que você é 100% quem você era lá um ano que você é um ano atrás porque não é porque não é assim que a vida funciona então não vem não tá portanto cuidado com comparações tá mas essa rainha de espadas ela traz muito do que pode ser a energia do que você já viveu de sério com alguém podendo ser resgatado aqui tem muito dessa vibração tá ó para quem quem sente que vale a pena não é hora de desistir de ninguém aí não tá bom energia de futuro crescimento três de ouros tá vindo para você aqui então a gente percebe uma melhoria de vida para você em todos os sentidos energia de crescimento de realizações de o que você tá se propondo a viver agora poder dar muito certo desde que você saiba para onde você vai a sua viagem pode ser muito bem sucedida se você souber para onde você quer viajar né só assim fazendo uma comparação com o que você deve aplicar de energia na sua vida vai ser bom para mim fazer essa viagem vai desde que você saiba para onde você quer ir e você você não ficar esperando alguém escolher o seu destino né ou a vida te levar para você descobrir se gosta do lugar para onde a vida te levou né como eu brinco às vezes não para você começando na energia do carro não é momento de vida de jeito nenhum de ficar levando deixando a vida te levar a sistemas para você chamar zeca pagodinho chama essa responsa tá chama essa resposta essa é a responsa aí você tem o crescimento a vida trazendo realmente possibilidades gerando caminhos possibilidades para você tá se as coisas estiverem bem resolvidas para você internamente com o que você aponta para viver e diante de tudo isso como você deve se posicionar o 10 de paus o 10 de paus mostra que você tá precisando finalizar alguns assuntos na vida tá precisando tirar peso de cima das costas tem uma energia opressiva aqui pode ser você se demorando com alguma coisa do que represente as suas vontades tá então aprender a soltar peso também é a arte de viver para você ter condições de caminhar e o seu primeiro arcano na mesa foi o carro então se você coloca um excesso de bagagem no carro que que acontece que acontece ele vai bem na viagem não ele vai pesadão você tá forçando o motor cuidado para não forçar o seu motor então aí em ser de luz ó não vai forçar o seu motor vai levinho na vida soltar peso quando eu falo para não soltar peso isso representa o que mágoas ressentimentos é a gente não desapegar de nada sabe poxa não consigo eu queria me desapegar mas não consigo e você fica ali se prendendo se amarrando as coisas aí você trava a marcha você não consegue engatar a segunda aqui no carro e ir para frente tá então muito cuidado com isso é a hora de finalizar certos assuntos aí para que você possa desenvolver energia de recomeço tá e o que que você encontra ao entrar nessa dança dos arcanos ao seguir a proposta do tarô que a sua mensagem de hoje a rainha de paus uma rainha é força de tempo de conquista certo aqui você consegue conectar o que você deseja viver porque você vai estar abrindo espaço ao finalizar assuntos ao soltar peso no 10 de paus então você sabe você tá me ouvindo agora você sabe que de repente a sua cabeça tá cheia de B.O. que você tá carregando um peso nas costas aí que se você fizer você fizer assim aqui ó dói né você tá com a musculatura travada porque isso é muito peso emocional isso é muita coisa que você simplesmente precisaria às vezes apertar o F e não aperta e você não desapega de nada e fica carregando tudo trava não consegue engatar a segunda é por isso que a vida não vai mas agora é a hora de movimento para você e movimento principalmente da energia do amor nos seus caminhos tá e a rainha de paus é o desejo de você conseguir viver o que você quer viver abrindo espaço para essas experiências se apresentarem tá então pensa aí do que você tem que sair fora agora o que você tem que cortar de repente de relações de amizades sair de um pouquinho de bucha de família ou soltar mágoa ressentimento deixa para lá foi quer saber não tô nem aí mais já foi agora sou eu aqui dá essa limpada sabe é hora para você disso para que você possa fluir tá o que pode ser um medo seu ou que tá representando aí ansiedade nós temos a papisa nessa posição da sua leitura tá então a papisa ela representa assim uma uma coisa um pouco confusa da sua parte de não estar conseguindo receber os sinais da vida porque a papisa ela traz as revelações para o nosso caminho é a força intuitiva é o espiritual conectado então é você numa de querer muito das respostas da vida e isso te gerar ansiedade né então é muito importante sim que você seja uma pessoa aberta aos sinais mas que você procure realmente fazer os seus movimentos e os sinais vão se apresentando então não não entra numa ansiedade muito grande com que sejam descobertas para você de querer que tudo se revele de querer respostas para tudo a gente não vai ter respostas para tudo nem o tarólogo tem respostas para tudo tá então muito cuidado com a ansiedade nesse ponto tarô é uma ferramenta que nos ajuda sim muito a viver como você tá vendo aqui mas não não é toda mágica na nossa vida né se o tarólogo soubesse de tudo ele não ficaria doente ele não teria problema com família e tem essas coisas porque antes de ser alguém aqui buscando te ajudar espiritualmente é um ser humano que tá que tá por trás dessa mesa também né igual a você nesse sentido então cuidado com essa ansiedade por revelações por respostas por querer ter um entendimento sobre tudo querer garantias eu vou fazer um movimento para lá se eu tiver a certeza a certeza que vai dar certo quem é que pode te dar certeza das coisas não pode gente você entra num relacionamento você não tem a certeza se é com essa pessoa que você vai casar você entra numa empresa você não tem a certeza se essa empresa que vai te ajudar fazer a sua vida comprar sua casa mas você começa o relacionamento mas você aceita o emprego porque é o movimento de vida que você tem que fazer e viver para ver e ver como as coisas se desenrolam também tá então essa papisa mostra muito do que pode ser a ansiedade nessa parte espiritual de querer respostas para tudo para sempre fazer os movimentos mais corretos possíveis viver é se arriscar e aí que tá beleza é aí que a gente descobre a gente aproveita a gente aprende e aí se a gente cai a gente levanta isso é a nossa evolução espiritual né o que você tem como resultado diante de tudo isso daqui 7 de copas a energia do amor se movimentando na sua vida tá então assim como a lá na lápis lazuli a gente teve o tarot trazendo principalmente a energia afetiva para mesa aconteceu para você também no quartos branco tá e o seu resultado aqui a energia do amor em movimento o seu tarot começou com o número 7 no arcano maior que foi o carro e tá fechando no 7 também nos menores agora e na energia de copas falando de aspectos emocionais de vibração amorosa para sua vida isso tudo se movimentando então com que a gente acabou de falar agora com o que pode ser medo né o anseio a quero saber se vai dar certo né como vai ficar entre eu e essa pessoa se eu aposto nessa relação se eu tento se eu não tento que eu acabei de te falar sai da necessidade de ter todas as respostas todas as revelações de querer garantia faça os seus movimentos acabei de falar você não tem como saber se vai casar com a pessoa mas você tem que começar um relacionamento você não tem como saber se você vai conseguir comprar sua casa no emprego onde você vai entrar mas você vai entrar é fazer esse movimento é dar a chance para a vida se desenvolver tá você tá nessa vibe agora sabendo para onde deve ir fundamental né então assim eu não posso dizer para você o que você quer o que você quer tem que partir de você você tem que saber o que você quer isso vai te dar a direção e aí você vai e tem força de conquista muito poderosa para você aqui principalmente no amor tá suas cartas de apoio vem com três de espadas rainha de ouros e cavaleiro de ouros aqui nós temos o espírito de luta que você precisa ter manifestar sua energia guerreira no três de paus para que você tenha as suas conquistas e para que você perceba esse movimento na vida o que que o tarot quer dizer com isso que tem alguma coisa que você tá precisando fazer agora aqui e que depende de você para que aí a vida comece a te responder com os os movimentos que você busca tá então assim dá um passo aí você vai ver tá às vezes a gente fica esperando demais as coisas né e quando deve partir de nós você deve ser essa fagulha tá então faz esse pequeno movimento dá um pequeno passo movimento alguma coisa que você puder faça qualquer coisa que você puder fazer agora para sair do lugar onde você está e você vai ver o caminho começar a se abrir tá essa é a mensagem para você curtiu deixa o seu like se inscreve ativa o sininho fica com a gente por aí no canal e vamos recolher agora e temos a terceira opção ainda hein saindo água a água tá aliás o quartzo branco saindo daqui aqui também o espírito do beija-flor agora vem a ametista nossa terceira pedrinha aqui e como estamos de tempo de leitura sim hoje vamos um pouco mais além os trabalhos ampliados aqui no canal hein então para você na ametista mesma jogada né a o pedido lá na vela eu acredito que você já já tenha feito então assim seja assim está feito vamos ver uma afirmação para você aqui que vem selecionado o espírito do cachorro que vai te falar assim olha seja fiel ao que você ama então você já tem uma espiritual uma mensagem espiritual de cara aqui comigo seja fiel ao que você ama o que que isso representa representa que não está na hora de você desistir de nada que te desperte sentimentos que para você sejam verdadeiros tá então aqui no espírito do cachorro você já começa com essa vibração então a sua sua afirmação aqui comigo vai ser a seguinte e eu creio e eu vou conseguir já deu certo eu creio e eu vou conseguir já deu certo porque é o que você o que você ama é o que você quer de verdade isso é sincero para você e o espírito do cachorro aqui te falando seja fiel ao que você ama ou seja não é hora de abrir mão das suas vontades e seus sonhos tá você de repente muito perto aí já de desistir de alguma coisa não faça isso agora ok de um relacionamento de alguém de um projeto seja o que for e e e e e e e e e vamos para o seu tarot né e vamos prosiar mais um pouco agora aqui a metis está na mesa qual é a energia que mostra o seu presente, onde você está o que está te acompanhando agora é o ermitão ou eremita, então isso pede para você ouvir a sua voz interior momento de você dar uma silenciada no barulho de fora no que todo mundo está falando porque cada um vai falar uma coisa e de palpiteiro está cheio por aí, né? Então, o tarot está dando a dica certeira para você, onde você vai encontrar as suas melhores respostas agora? Aqui, não é ali, não é ali não é lá, não é fulana não é fulano, certo? Aprender a se ouvir, então o tarot mostra que você está nesse momento agora de compreender, onde você como você vai saber o que realmente é melhor para você agora, para onde você vai o que você faz, silenciando tudo, tá? Não cai na cilada de cada um falar uma coisa de você achar que está precisando de um guru de um conselheiro né? E olha aqui, eu sou um tarólogo aqui, eu poderia te falar perfeitamente você precisa de mim mas não, o que eu te falo em primeiro lugar a pessoa de quem mais você precisa agora é de você próprio tá? Então é silenciar é se ouvir dar um tempo no que todo mundo está falando meditar um pouco sair um pouco do celular parar um pouco de rodar o Instagram de ver toda aquela porrada de oferta de curso que chega ali pra você e que curso que eu faço o que que eu estudo e que canal que eu assisto para Eremita a sua melhor resposta está aí dentro beleza? Então essa é a sua energia primordial aqui é o que está te acompanhando no presente é o que está se mostrando como necessidade pra você e perceba que se a sua cabeça está muito lotada de coisas é porque está faltando essa conexão com Eremita porque você realmente está ouvindo todo mundo está buscando muita coisa de repente você está matriculado em cinco cursos ao mesmo tempo e não sabe que aula assiste não sabe que canal assiste ah sai um vídeo do cara ali que eu gosto sai um vídeo da mulher ali que eu gosto e você fica nessa de uma busca né? por informações que não está te levando a nada porque muitas vezes isso não está representando as suas verdades o que é melhor pra você então dá uma silenciada higiene mental sabe? essa limpeza agora ela é muito interessante pra você tá? o que que está cruzando o seu caminho com você casando essa energia do Eremita né? de estar em primeiro lugar consigo pra depois estar com os outros pra ir primeiro nas próprias ideias pra depois ir nas ideias dos outros pra você filtrar aí vem o seis de ouros que é você podendo se harmonizar principalmente no que diz respeito a sua vida material olha só então se você está num momento de vida agora onde você não está sabendo o que fazer da sua vida em termos materiais caminho profissional dificuldade financeira o que que é a tendência disso? é você se perturbar é você sair do seu eixo é a sua mente ficar a mil e é você começar a procurar respostas num monte de lugares menos aqui porque aqui você já se desconectou né? então o Eremita tá mostrando que aqui é justamente o lugar onde você vai encontrar a forma de se harmonizar financeiramente profissionalmente sair das suas dificuldades materiais ou potencializar os seus caminhos com uma energia que harmoniza o seu financeiro nos seis de ouros tá? e a vibração de harmonia aqui ela tem a ver com realizações de vida como um todo também então pra que você possa ter um bom relacionamento ou pra que você possa estar melhor ao lado da pessoa com quem você já se relaciona primeiro você tem que estar bem internamente pra ter o que oferecer a relação e não ficar vivendo como uma confusão ambulante esperando que o outro te tranquilize esperando que o outro te acalme isso é um trabalho seu que deve ser interno né porque é assim que a gente tem relação saudável quando a gente faz as nossas próprias tarefas emocionais e não fica jogando bomba pra cima do outro né porque uma hora o outro câncer o outro vaza é isso que acontece aí a gente fala a pessoa foi embora lógico você só leva problema você se lamenta o tempo todo toda hora você tem uma queixa nunca tá bom a pessoa vai ficar ali fazendo o que? você gostaria de alguém que só fala problema pro seu lado? também não então né ó então vamos seguir vai vamos seguir no tarot no consciente aqui né então o que pode ser a sua busca o que você tá desejando agora veio um 4 de paus 4 é estabilidade é você buscando se estabilizar talvez você esteja num momento da sua vida onde você não quer aventura você não quer casualidade você não quer coisas que não te tragam segurança você quer segurança você quer ter base pra caminhar né segurança emocional segurança material você quer poder ter esse espaço pra levar uma vida mais meditativa digamos assim o que eu quero dizer com isso é ter tempo pra você e não ficar na loucura de ficar correndo atrás das coisas o tempo todo né ficar correndo atrás de amor ficar correndo atrás de dinheiro o que você quer é estabilizar essas energias na sua vida né e é justo pra você então isso tá no seu consciente isso representa a sua busca e qual é o caminho qual é a dica que o tarô já tá te dando pra você conseguir fazer isso dá uma silenciada sai um pouco do barulho respira aí para de ouvir os outros para de buscar muita coisa sai um pouco do celular higieniza sua mente limpa um pouco tira esses excessos de informação daí tá aí você tá começando a conseguir se harmonizar que é o seis que já veio né a sua busca é por ter essa base é por poder se estabilizar então o tarô já tá te dando a dica de como encontrar esse caminho no seu inconsciente agora o que de repente tá mais difícil de você perceber o sete de copas tá então o sete de copas eu vou te falar uma coisa viu é movimentação da energia do amor e aí se você sente que isso tá te faltando agora é porque talvez você esteja também procurando nos lugares errados tá de repente você tem um admirador e não tá percebendo porque você não quer olhar você não tá se permitindo haver outras possibilidades porque a sua cabeça tá numa confusão né é porque você fica assim ah tem essa pessoa tem aquela pessoa tem a outra pessoa e o que que você quer da vida né não é possível que você goste igual de duas três pessoas né no mínimo isso é carência e você só tá querendo saber com quem dá certo pra poder ter essa sensação de se firmar você só quer que dê certo mas muitas vezes você nem entende o que você tá buscando fazer dar certo porque tá faltando essa compreensão da voz interior do eremita te apontando o que é melhor pra você né então olha esses sete de copas aqui no seu inconsciente com aquilo que não tá percebendo são movimentos afetivos que você não tá sacando tá então começa a perceber começa a assim a ver um pouco diferente essa coisa poxa eu tô assim numa numa neura tão grande de repente com um tal caminho com alguém será que aí é o melhor mesmo será que não tem um um outro pretendente um admirador alguém que vem te trazer uma energia que é a que você tá buscando e não tá encontrando vamos combinar vamos combinar né se você tá nessa busca por estabilidade e falando de amor é porque provavelmente você tem apostado em alguém que não te oferece isso e você tá vendo se uma hora vai oferecer e se tem alguém que já oferece de cara e se tem alguém que tá mais no mais em sintonia com o seu propósito sabe você quer se firmar talvez você tenha alguém aqui pra conhecer que também tá buscando se firmar agora mas você tá insistindo em quem você já viu que não quer pra ver se muda de ideia e começa a querer dá mais trabalho né então o tarot tá te trazendo essa percepção aqui tem energia do amor do amor pra você energia afetiva pra rolar que você não tá percebendo fato veio esse set de copas no seu inconsciente então tem coisa passando batido aí começa a se ligar tá começa a se ligar o que vai te ajudar o eremita se você silencia um pouco né esse ruído que vem de fora e você se conecta com a sua própria essência você passa a ser uma pessoa também mais antenada pra perceber o que é legal pra você e aí é que pode tá a sacada tá força de passado que tá se apresentando pra você ao presente é o pendurado ou enforcado né e ele traz pra você a necessidade de ver as coisas por outro ângulo olha só energia afetiva passando batida né movimento do amor o sete de copas que tá no seu inconsciente e aí vem o pendurado no passado pra você que pode ser então você resgatando algumas das suas forças pra te ajudar a perceber diferente uma uma direção na qual você focou pra si agora e que talvez não esteja sendo a melhor pode ser o momento de você considerar redirecionar momento de você considerar fazer diferente tentar diferente ver por outro ângulo sabe então assim as vezes a gente quer porque quer uma coisa e a gente não consegue enxergar o valor e a beleza em outras pessoas em outros caminhos em outras possibilidades porque a gente travou aqui né numa só então essa força do passado do pendurado ela tá te convidando a ver diferente o que te acontece hoje tá de repente isso te desperta possibilidades e aí vibração de futuro que você conecta é dois de copas é relacionamento olha só então eu ia falar a beleza do tarot mas não é nem a beleza olha a lindeza do tarot nesse momento pra você a sua busca é por se estabilizar o que você quer é bases emocionais materiais você quer ficar numa boa você não tá querendo né ficar atrás das coisas você quer ter eu quero poder pensar que eu tenho meu amor que eu tenho as minhas condições materiais e beleza isso são necessidades supridas não é então isso é a sua busca o dois de copas na energia futura mostra que você tá num rumo aqui de conseguir essa estabilidade afetiva de poder se firmar em um relacionamento mas procura ver se realmente não tem coisa passando batido aí pra você tá de repente tudo pode ser mais fácil do que você pensa tudo pode ser mais rápido do que você imagina se você tenta ver diferente as coisas um pouquinho tá o dois de copas tá aqui mostrando você encaminhando muito bem a sua energia afetiva dentro desse contexto do tarot não é deixando tudo como está e ficando na mesma loucura e não se propondo a ver diferente não tentando ver o que tá passando batido aí você não vai conectar o que tá aqui tá conectando esse dois de copas que é fortalecer relacionamento é estabilizar no amor é ter parceria afetiva tá dentro desse contexto com todas essas informações ok agora próxima carta na mesa mostra como você deve lidar com essas questões né e o que a vida também tá trazendo pra você rainha de paus energia de conquista em todos os níveis paus é força espiritual então se você tem conquista espiritual significa necessidades materiais supridas a partir disso tudo aqui também tá muito importante pra você também seguir as suas vontades não ignorar o que vem de dentro né onde você primeiro se interioriza nesse eremita até pra se compreender pra se fortalecer pra ter mais coragem e mais disposição de buscar o que você quer de viver o que você deseja e aí você tem plenas condições de movimentar essa energia a seu favor então não abdicar do que sejam as suas vontades né para pra pensar agora tem coisa que você anda querendo fazer mas você tá se podando porque ah o que vão pensar o que vão dizer família não ixi eu não quero atrair olhares diferentes eu não quero que ninguém fique com comentários a meu respeito e você tá feliz se você não estiver se tá faltando movimentar certas vontades o tarot tá te pedindo isso também porque diz respeito a ser quem você é e você só vai conseguir o que você quer sendo quem você é né se a gente leva uma vida de mentirinha fica difícil ter conquistas de verdade né fica difícil a gente vai ficar sempre ali no quase sempre boiando na situação né então o primeiro passo é você ser quem você é viver o que você quer viver né isso é 100% a nossa essência sendo movimentado daí o que a vida te traz a lua então você olha que importante por que ser o que você é porque aí você consegue vencer os seus medos da lua tá dar passos além sair da zona de conforto isso é uma mensagem muito importante pra você agora aqui então hein sendo sincera sendo sincero comigo hoje você olhando pra si olhando pra sua vida tem zona de conforto aí tem não precisa nem dizer percentual ah eu tô 100% na minha zona de conforto 50% mas tem ou não tem tem coisas que você sente que tá faltando movimentar que você pode que depende da sua coragem ou não porque tem coisa que a gente quer que não depende só da vontade só da coragem depende de circunstâncias de fatores de pessoas e tal mas pra você ser você depende de você aí é a coragem de você dar esse passo além então o tarot tá mostrando né você movimentando essa condição interna e dando passos diferentes na vida saindo da zona de conforto descobrindo mais da vida tá então muito cuidado pra não ficar aí como uma pessoa acomodada porque você vai desperdiçar muita coisa aqui e principalmente você vai desperdiçar conexão amorosa se houver acomodação em algum sentido então muito cuidado tá ó o sete de espadas o que pode ser aqui medos ou anseios da sua parte o sete de espadas é movimentar a energia guerreira é desenvolver as suas ideias é ir à luta e trabalhar a sua energia de conquista de batalhar pelo que você quer veio na carta do que pode ser medo então às vezes isso tá fazendo muito sentido aqui eu acho que tá faltando alguma coisa aí pra que você seja a pessoa que você tem que ser tem alguma vontade sua que tá você tá pecando aí ao não movimentar isso a travar porque é uma preocupação muito grande com o que vão pensar é se adequar aos contextos sociais certo então olha pra si e seja uma pessoa sincera em primeiro lugar com você tá você tem que ser 100% de quem você é considerando orientação sexual considerando profissão que você quer seguir considerando vício que você quer ter ou deixar de ter não precisa fazer nada escondido de ninguém não tem que ser nada por baixo dos panos esse é o ponto esse é o ponto essa é a chave é a grande chave do tarot aqui pra você ter agora caminhos abertos na sua vida ter 100% dessa sinceridade consigo deixar que os outros vejam quem você realmente é você não precisa se adaptar a nada a ninguém tá isso envolve pagar o preço sim mas também isso te conecta com felicidade né e você deixar de ser quem você é deixar de fazer o que você quer também é pagar um preço e mais caro ainda porque vai chegar lá na frente você envelheceu passou a vida não adianta você culpar alguém né ah eu queria ter feito tal coisa mas eu não fiz porque você ia achar isso porque você não deixou já era foi sua escolha você que travou ali você que não se encorajou você que não se bancou pra ser quem você queria ser e fazer o que você queria fazer faça agora então isso é sobre você tá resultado que você tem é o rei de ouros é prosperidade então ser quem você precisa ser vai te gerar prosperidade vai te gerar conexão amorosa se tá te faltando essas duas energias agora nesse momento em que você tá me ouvindo então você sabe muito do porquê disso tá e aí eu vejo que não à toa a sua primeira carta foi o eremita porque é hora de você olhar pra si e não pros outros é o que te importa e não o que importa aos outros tá olha só que mensagem forte né poderosa pra você aqui na ametista e aí a gente tá fechando a sua leitura vamos colocar as nossas cartas de apoio aqui ó as de copas oito nove de copas perdão e o diabo nossa fala sério hein ó as de copas nove de copas e o diabo e aqui é todo tempero pra vida no sentido afetivo novas possibilidades no amor melhoria aperfeiçoamento dessa energia no caminho melhoria de relacionamento quando você de repente fala pra sua parceira pro seu parceiro o que você é o que você quer fazer e eu tenho essa vontade e é isso e não é teu medo é o que vai pensar se eu disser se eu disser que eu quero tal coisa vai me estranhar vai me largar você tá feliz sem fazer o que você queria fazer de repente não então olha só né o diabo tá aqui pedindo pra você ter o que personalidade se libertar quebrar as correntes no que diz respeito as suas vontades principalmente afetivas o que você deseja viver no amor tá a gente tá aqui com as trazendo abertura pros seus caminhos afetivos nove melhoria dessa energia e o diabo acaba sendo aquela pimentinha aquele tempero também trazendo desejo sensualidade né essa coisa toda que é muito importante pra dar um colorido aí na vida e vamos lá qual é seu resultado é a energia de prosperidade de conquista do rei o que você tá vibrando como futuro conexão amorosa parceria afetiva e aí nas cartas de apoio a gente viu realmente essa energia muito aberta na sua vida mas é muito importante que você conheça as próprias sombras aceite quem você é pra despertar o seu lado luminoso o melhor das suas virtudes o diabo que é um arcano muito alquímico também né ele nos convida a olhar pra quem nós somos pra que a gente possa aceitar tudo que tá aqui dentro e viver toda essa experiência isso é libertador assim é que a gente sai das correntes dele aqui tá então pode ser essa hora pra você e essa foi aqui a mensagem então que você precisava receber hoje você que esteve na ametista galera eu acho que esse vídeo de hoje trouxe aí insights pra muita gente eu quero ver nos comentários o que você tem pra me dizer a respeito do que você ouviu aqui quanto o tarô foi lá e ó nossa Leandro eu não imaginava que o tarô ia abordar esse ponto da minha vida que ia cutucar de repente essa minha ferida que ia me jogar na cara o que eu devo fazer e que eu tô procrastinando ou que eu tô evitando eu quero saber de você se o tarô cumpriu essa função hoje sabe colocando aí ó na sua cara né algumas coisas que de repente você já sabe que tão aí mas você tava jogando pra baixo do tapete e aí veio né e se veio aqui é o que vai movimentar os seus caminhos tá então desejo ter contribuído com esse momento da sua jornada se inscreve no canal deixa o seu like ativa o sininho segue o instagram arroba alunação esoterismo tamo junto por aqui mais informações sobre o meu trabalho na descrição nesse momento veja a data do vídeo agenda fechada pra consultas e eu nem estou olhando as mensagens pra consultas tá bom quando eu puder abrir eu divulgo a agenda atendimentos particulares eu divulgo geralmente no instagram lá pelos stories então por isso que é muito legal você seguir lá também não só por isso mas é uma função muito importante pra quem tá comigo no instagram poder ficar por dentro da agenda beleza então valeu gente por hoje é isso beijos, abraços e até a próxima